Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom, hoje o Marcos fez outra live. Ele disse que às 18h05 terminou o segundo dia dos procedimentos do projeto Orelhinhas, né? Bom pessoal, e ele fez um desabafo porque ali durante a live ele disse sobre um caso que aconteceu ali que alguém ligou para a ouvidoria do projeto e reclamou da demora do procedimento. Marcos falou que é uma menina de Sinop que reclamou porque a irmã dela estava demorando para operar. Inclusive, ela foi uma das pacientes operada ontem pelo doutor Marcelo. Então essa pessoa fez uma ligação à ouvidoria do projeto Orelhinhas e a ouvidoria entrou em contato com o Marcos. E aí eu queria dizer uma coisa para você, essa foi as palavras de Marcos. Especialmente se você estiver me vendo, diz Marcos, ainda bem que o doutor Marcos tem o discernimento que nem todos são como você. Você não tem noção o quanto eu enfrentei para trazer esse projeto para cá. Em Sinop, na sua cidade, tem de seis a oito cirurgiões plásticos que já estão lá há 14 anos. E ninguém teve a ideia, a ideia até teve, mas não teve ali a ousadia, né gente, de fazer, né? Ninguém concluiu o fato esse projeto. Ninguém concluiu esse projeto. Que eu estou concluindo aqui em sorriso, diz o Marcos. Pessoal, essa pessoa que ligou para a ouvidoria, ela foi operada ontem pelo doutor Marcelo. E hoje foi operada a irmã dela em questão, viu gente? Para deixar claro aqui. Bom, aí o Marcos continua assim. Você foi operada ontem pelo doutor Marcelo. E hoje sua irmã foi operada por mim. Você ligou para dizer que a cirurgia estava demorando. Então eu só tenho um recado para te dizer. Que bom que demorou, que ficou muito boa a orelha dela. Da sua irmã. Eu fiz com todo amor, com todo carinho, com toda perspicácia, astúcia e precisão que eu tenho com todos os meus pacientes. Se você tiver alguma reclamação, vai ao meu consultório. Imagino que você vá, pois o pós-operatório vai ser eu que vou fazer, disse Marcos. Bom gente, Marcos até fala que ele enfrentou muitas reclamações de outros cirurgiões. Dizendo que ele é trouxa, que ele é otário. E que ele estava até tirando otoplastias dos cirurgiões, até dele inclusive. E Marcos fala que é possível sim que isso aconteça. Pois o Marcos fala também que ele já até conversou com o doutor Marcelo, que é o idealizador de tudo, que eles não fazem, gente, de extinção de classe social e de renda. Bom gente, pra quem viu a live, Marcos ficou muito chateado, bem chateado, porque olha só, gente, é uma ideia que ajuda as pessoas, né? O idealizador, que é o doutor Marcelo, como o Marcos fala, não tem distinção de renda e nem de classe, quer dizer, é uma cirurgia pra ajudar mesmo as pessoas, né? E aí o Marcos não gostou dessa pessoa ter ligado lá pra ouvidoria e reclamar. Diz Marcos que ficou muito chateado mesmo. E é isso, gente, que aconteceu. Alguém ligou, reclamou, mas essa pessoa que ligou fez a cirurgia ontem com o doutor Marcelo e hoje a irmã fez com Marcos. E Marcos disse que a irmã dela em questão é uma pessoa bem bacana. É isso que o Marcos disse ali na live hoje. Tá aí, gente, essas são as coisas que acontecem, né? Na vida de um cirurgião plástico, né? Ele está fazendo esses procedimentos, né? É pra ajudar as pessoas, né? É um projeto muito bom, né, gente? Mas tá aí, dê a sua opinião aí. Eu acho que vocês viram essa live, né? Com certeza vou colocar alguns pedaços da live, os momentos mais ali importantes que ele falou. Vou colocar no meu Instagram, aqui pra vocês, o link do meu Instagram, ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.